E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje no nosso jogo MotorTal, nós vamos finalmente botar esse carro por um motivo que ele foi comprado, que é fazer drift, é isso mesmo. Comprei limusine para fazer drift com ela, não comprei para ficar dando rolezinho no jogo, ou para ficar curtindo o carro fazendo trabalhos com ele, não. Então esse aqui é o carro para fazer drift, nunca vi ninguém fazer drift com limusine nesse jogo, eu vou ser o primeiro, eu acho pelo menos, porque eu procurei e não achei, então quero tocar o terror com essa limusine aqui. E é isso aí, se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acionem o sininho de notificações para receber os vídeos novos que saem de segunda a sábado, fechou? E compartilhem o vídeo recogurizado com o pessoal de vocês, que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver barulheira, o que foi isso? Achei que até o cara passava voando pelo meu lado? Não entendi, ok, beleza né? Olha como ela já está jogadinha. Bom, chegando lá na oficina, nós vamos trocar as rodas traseiras, não vou trocar as dianteiras, tá? Vou trocar as duas traseiras por rodas de drift e vou deixar as dianteiras como MK1, que são as rodas que estão agora, beleza? E é isso aí, bora lá, vou acelerar ela até lá então, e já já voltaremos. É isso aí, estou chegando então aqui na pista de corrida, né? Vamos direto para o nosso... Olha, o que foi isso? Ah, sei lá. Vamos direto para a nossa oficina, vamos trocar essas rodas. E deixa eu virar aqui, porque senão eu vou me dar mal. Mentira que a polícia estava me seguindo ainda, eu nem vi. Ah, fala sério. Bom, reparar, não tem nada para reparar, não sei os pneus, mas ok. Peças, pneus, traseiros. É esse aqui? Pneu de drift, é esse mesmo. Está lá. E instalar também. Pronto. Pneu de drift instalado. Ah, caraca, essa polícia vai ficar enchendo o saco aqui mesmo, é isso? Cadê ela de uma vez? Cadê a polícia, tia? Nossa. Mas ela me dá muito para desligar essa sirene, cara. Porque, bah, fica enchendo o saco. Pronto, filha. Pronto. Agora vaza daqui. É isso aí. Agora que a polícia parou de nos incomodar, né? Vamos começar a experimentar, então, a nossa limousine aí no drift, né? Vamos lá, primeira voltinha. Olha a queda de FPS. Cantou bastante pneu já, só trocando. Olha os dianteiros, ficou muito bom. Deu uma jogadinha para lá. Vamos jogar para cá de novo. Tem que fazer escapar bem de traseira, senão não dá certo. É, escapou demais até, né? Vamos botar uma segunda para dar uma embaladinha, fazer a curva aqui. Tira um pouco o pé. É, precisava agora do freio de mão. Mas tudo bem, vou corrigir sem o freio de mão. Ih, deu ruim. O FPS não ajudou agora também. Mas ok. Deixa eu... Eu vou ter que abastecer ela, senão a gente vai ficar sem combustível. Cancelado, cancelado. Essa volta foi cancelada. Vamos lá abastecer. Enquanto isso, vamos tentar brincar aqui com a terceira. Baita curva, hein? Baita curva. Limusine fazendo drift. Quem diria? Tanque cheio. Vamos tocar o terror. Agora vai. Canta pneu, filho. Ó, vamos manter a lateral aqui. E vamos virar. Entrei um pouco rápido. Usa o freio de mão, hein? Aí. Eu tenho que comprar o freio de mão para fazer as puxadas. Olha aí, ó. Quem diria, hein? Bota uma terceira. É. Ali eu usei o freio de mão e acabei derrapando demais. Mas foi bonito, hein? A limusine manda muito bem no drift. Quem diria? Ó, ó. Limusine mandando muito no drift. Vamos botar a terceira aqui. Baixa a segundinha de novo. Olha aí. Puxar uma freio de mão aqui para não perder o embalinho do drift, né? Ah, e agora eu preciso do freio de mão para puxar. É que o meu dedo às vezes não alcança no botão. É. Aqui eu não teria cometido esse erro se eu tivesse ele. Mas tudo bem. Não adianta ficar reclamando. Vamos lá. Eu com o freio de mão, já estou corrigindo. Queimando, queimando o pneu. Toda, 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 toda. Isso aí. Aí, ó. Baita, 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 baita. Dá uma torcidinha para cá. Bota a terceira aí, porque aqui precisa de um pouco de velocidade para fazer. Controla bem o acelerador, ó. Uh, que baita volta, hein? Que baita volta. Nossa, essa volta foi sensacional, na moral. Nossa, olha a fumaceira que estava saindo dos pneus da frente. Vocês viram isso? De tanto que eu estava agarrando com eles. Caraca, foi sensacional fazer isso. Vou até para mais uma. Vamos lá. Estou empolgadaço. Limousine para drift, hein? Olha aí. Limousine mandando muito. Dá uns toques no acelerador para dar correção. Dá um pisão. Bota uma terceira aí. Controlando bem, ó. Abaixa a segunda. Usa um pouquinho do freio. Eita, deixei escorregar demais agora. Faz de conta que não viu. Faz de conta que não viu. Ó, ó, ó. Joga uma terceirinha. Dá aquela escorregada de novo e vamos voar. Uh, limousine é boa demais para isso. Está louco. Nossa, fui muito lá fora agora. Não dá nada. Vamos lá. Mantive a segunda aqui. É uma longa, hein? É uma longa. Ai, deu uma queda de EFS. Isso não ajuda. Torce bem. Isso aí. Vai, já vira, já vira. Já dá jogada. Já dá jogada. Isso. Boa. Isso foi top. Vamos ter que jogar a terceira. Agora precisa de velocidade. Baixa a segunda de novo. Ih, hu. Caramba. A limousine para drift é assim, ó. Foi top demais. Top demais mesmo. Pá, muito boa. Pessoal, gurizada, recomendo muito vocês. A comprarem a limousine. Para se divertir. Não fazer trabalho com ela. Ela para drift é um carro sensacional. Ba, assim ó. Top. Valeu muito. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.